Oi, 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 gente! Sexta-feira, carimbada. E a de hoje ficou, assim, bem especial, digamos assim. Eu tenho essa ideia. É uma carimbada bem complexa, se vocês puderem ver, né? Eu tenho essa ideia há muito tempo, muito mesmo. Acho que, assim, desde que eu comecei a fazer carimbada, eu vejo as pessoas fazendo essa mesma ideia e é muito comum lá fora, tem gente que desenha a mão livre. Eu não sou essa pessoa, gente. Não sou. Longe de mim. Mas eu tenho essa plaquinha há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Foi uma das primeiras plaquinhas que eu comprei estrangeiras e, assim, até hoje eu não tinha feito. Porque ninguém sabe. Então, hoje eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. É importante para mim, tá, gente? Me contem o que vocês acharam e não esquece também, gente, se inscrever no canal. Vamos lá, gente. Eu prometi degradê, então teremos degradê. Vai ser degradê carimbado, uma coisa que eu nunca fiz. Então, vai ser um teste hoje para mim e para vocês. Eu vou usar três esmaltes para carimbo da Born Pretty. Esse aqui é o Dark Armor, que é um tom de vermelho bem forte mesmo. O próximo é um tom de laranjinha, que é o Tulip Celebration. E eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Pelas fotos já dá para vocês entenderem. E, por último, eu vou usar um tom de amarelo, que é o Bright Yellow Sprouts. Os três são esmaltes para carimbo. Vocês não precisam usar da mesma marca que eu, mas precisam ser esmaltes bem pigmentados mesmo, tá, gente? Porque a gente vai carimbar. Não vai ser um degradê normal, como eu fiz nos outros vídeos com espondinha. Nada, mina, não. O de hoje vai ser carimbado. Primeira vez que eu faço assim, espero que dê certo. Vai ser na base do teste para mim e para vocês. Eu fiz o seguinte, eu peguei uma plaquinha na parte de trás e eu colei quatro pedaços de fita que desse o tamanho do dedo. Sim, gente, eu criei o desenho para eu carimbar. Olha que coisa. Vou usar esse carimbo aqui, é o mais velho que eu tenho, transparente. Ele já está até um pouco amassadinho em algumas áreas, assim, de velhice mesmo. Dá para vocês verem aqui, né? E ele é lunetinha e a parte de trás dele é aberta, o que facilita para a gente visualizar, porque a luz entra aqui com facilidade. Vou fazer o seguinte, eu dei uma aceleradinha para o vídeo não ficar enorme, mas eu vou explicando. Eu vou passar as três cores fazendo desse design aqui, uma lista, um traço com cada cor. Depois eu venho com o raspador raspando, subindo e descendo para as cores mesclarem entre si. Venho com o carimbo rolando de um lado para o outro, agora a gente vê aqui no carimbo. Olha, gente, que lindo! Não está perfeito, não está. Mas eu acho que também nunca ficará, mas é a primeira vez. E para a primeira vez, olha, olha, parece, gente, um negradinho, parece. Vou fazer em todas as unhas, por quê, gente? Porque a gente não desiste nunca e a gente sempre tenta, até o fim, para a gente conseguir um resultado legal, tá, gente? Eu fiz em todas as unhas esse mesmo desenho e deu super certo, como vocês podem ver, né? O meu desenho criado ali deu super certo, deu bom, hein? Ó, acho que deu bom, acho que eu já vou fazer com outras cores, assim. Talvez não com três tons, talvez com dois tons, pode ser que fica bom. Não sei, gente, mas deu super legal. Eu sei que esse desenho existe, existe de outros tamanhos, de outros formatos, pode ser redondo, pode ser formato coração, mas eu não tenho nenhuma placa com esse desenho e eu não compro placas há mais de, vai fazer dois anos que eu não compro nada de carimbado. Então, assim, gente, eu criei, por que não? Cara, vamos tentar, né? Pensei assim comigo mesma, eu nunca fiz isso. Eu vejo as gringas fazendo, algumas pessoas no Brasil também fizeram, mas elas tinham a placa própria. Aí eu pensei assim, ah, vamos fazer, gente, se der o ruim, já tá feito, se der bom, assim, já é uma positividade, já é um 100%, né? Ah, gente, não sei, tentei. Deu bom na primeira unha, eu fiz direto aqui com vocês. Vocês viram que eu não passei nada por baixo, né? Por quê? Porque eles são esmaltes pra carinho, eles são bem pigmentados, então não tem problema, ia dar uma coloração bem boa já de primeira camada. Assim, eu pensei que se eu passasse um esmalte por baixo, eu ia ter que fazer muitas camadas de carimbada pra dar a mescla ali do degradê, ia ficar muitas camadas na unha. Então, eu resolvi fazer a carimbada, porque fica uma camada mais fina, né? E eu fazendo várias camadas de carimbada, não teria problema nenhum, seria como se fosse uma camada de esmalte. Não sei se vocês já perceberam, mas carimbando realmente fica mais fininho. Então, não tem problema, eu passei uma camada de base, carimbei a primeira camada e eu vou fazer no dedão duas vezes pra vocês verem. Eu fiz em todas as unhas duas vezes, tá? Mas no vídeo eu vou fazer só o dedão pro vídeo não ficar enorme, porque ele já tá grande. Então, gente, eu fiz a mesma coisa em todas as unhas, todas as vezes. Carimbei, e eu tentei carimbar mais ou menos na mesma posição, pro degradê ficar mais ou menos certinho ali, né? Degradê é uma coisa assim, digamos, é química, é física? Ah, gente, eu não sei, é um paranoê, vamos dizer assim. E ficou assim com duas camadas. Vou mostrar pra vocês em todas as unhas como ficou. Ficou assim, duas camadinhas. Ficou perfeito? Não ficou perfeito. Poderia ter ficado melhor? Não sei. Vou dizer pra vocês. Não sei. Eu achei até que ficou bom o design, assim, a transição ali das cores. Ficou ótimo. Agora, pra carimbar, eu vou usar essa plaquinha aqui, que é linda. Eu já tenho ela aqui em casa há três milênios. Eu não sei nem quando eu comprei. Ela foi minha primeira compra internacional que eu comprei na AliExpress. Ela é HK06. Eu nunca usei essa daqui. Eu tenho três ou quatro dessa marca. E hoje eu vou usar essa estampa enorme aqui de cima. Seguinte, vamos para o erro. Vamos começar no erro. Nunca usei essa plaquinha, eu não sabia. Então, vamos lá. A gente já mostra também pra vocês verem o que acontece. Raspei pra baixo, não deu bom. Raspei pro lado e eu percebi que a coisa já não tava boa. Rolei o carimbo pra vocês verem e não saiu nada. Então, vamos fazer o seguinte. Nova tentativa. Eu botei o carimbo rolando diferente e eu fiz a raspagem bem mais leve. Dá pra vocês verem que eu raspei de ladinho assim, super inclinadinho. Então, aí saiu perfeito. O que que eu percebi? Essa plaquinha é mais rasa, o desenho estava lá em cima, próximo da área final ali, da beiradinha, né? Então, eu tive que fazer de uma forma completamente diferente. Eu vou fazer de novo, eu vou explicar pra vocês o passo a passo, porque que eu fiz daquele jeito, tá? Deixa eu só carimbar as minhas girafinhas. Eu botei o esmalte deitado na plaquinha, uma quantidade boa. Eu vi que o raspador quase deitadinho, raspando quase nada. E agora vocês vão perceber que eu fiz errado de novo, tá vendo por quê? Porque eu botei muito esmalte, eu não raspei completamente o esmalte, então ele veio ali no carimbo. Vamos fazer de novo. Do mesmo jeito, mas vamos tentar melhorar, né gente? Sim, não foi fácil fazer essa estampa, não foi, mas a gente persiste, a gente vai até o final que dá bom. Vocês perceberam que eu raspei quase nada a estampa e eu ainda voltei com o esmalte pra raspar de novo ali, pra vocês verem que eu arrastei o esmalte, mas eu não tirei ele completamente? Então, eu percebi que com placas mais rasas, eu tenho que usar um raspador mais leve, um que tire menos o esmalte, e eu também tenho que raspar com o raspador, em vez de estar inclinado mais ou menos 45 graus, bem menos, tipo só uns 10, uns 25, digamos assim. Eu inclinei bem pouquinho o raspador, eu raspei bem deitado mesmo, arrastando o esmalte, depois eu vim tirar um pouco, arrastando um pouco mais, pra ficar bastante esmalte ali na placa, mas não pode ficar muito pra ele não sair no carimbo, então você tem que tirar um pouquinho, entendeu? Gente, é uma matemática danada assim, sabe? Aproveitei um dia que tava frio, que aí o esmalte também não vai secar com tanta facilidade, então, assim, tem dias que dá certo com certas placas, tem dia que dá certo com outras placas. Dessa vez aqui, eu aprendi, eu entendi como era com ela, eu sei que às vezes vocês me falam que não dá certo, não tá dando bom, e eu sempre digo pra vocês o quê? Treinem, que até comigo, às vezes, tem uma outra placa que não dá certo, mas a gente vai tentando, a gente muda um pouquinho o modo de raspar, a gente muda o carimbo, dessa vez aqui, eu percebi que não era o carimbo, era a placa, então eu mudei o modo como eu tava raspando, o jeito como eu tinha botado o esmalte, e a gente vai mudando até dar bom, tá? Eu vou finalizar essa partezinha aqui de baixo com o esmalte preto, eu quis deixar mesmo ela um pouquinho acima da ponta da unha, porque eu queria finalizar assim, eu vou fazer isso em todas as unhas, vocês perceberam que eu fiz dessa mesma forma em todas as unhas, eu queria fazer essa parte assim, como se fosse o solo mesmo, eu gostei desse estilo safári na África, no pôr do sol, achei que ficou muito bonito o contraste, do fundo ser em tons bem quentes, e a paisagem ser em tons de preto, eu já tava tentando fazer esse desenho há muito tempo, não é que tenha dado errado antes, mas é que realmente eu nunca parei pra fazer, nunca tive a oportunidade, mas o desenho eu já tenho há milênios, né, vocês perceberam? Quem for bom, pode fazer esse desenho à mão livre, as arvorezinhas, os bichinhos, é um desenho bem sombreado mesmo, análise, se você olhar, se vocês não quiserem fazer a carimbada do fundo, o degradê, vocês podem fazer o degradê realmente com esponjinha, como eu fiz nos outros dias, tá? Essas mesmas colorações. E eu vou finalizar com o extra brilho, que eu acho que vai ficar mais bonito, e eu sempre falo pra vocês, o degradê sempre fica mais bonito quando a gente passa uma camada de extra brilho por cima, parece que ele arrasta as cores, elas se unem de uma forma assim, mais harmônica, sabe? Entendeu? Muitas palavras difíceis nesse vídeo, gente. Muitas. Vocês perceberam que não foi fácil hoje, né? Fiz uma técnica nova, modifiquei um pouco a carimbada, não foi uma coisa tão demarada quanto vocês podem estar pensando, foi uma coisa que eu queria fazer, então eu persisti até o fim, e deu certo. E eu sempre acho que carimbada é isso, gente, é tentativa, tem erros no meio do caminho, mas tive vocês que tiveram vários hoje, e ficou assim, gente, perfeita no final, sério. Eu amei o desenho, amei a carimbada, achei que deu tudo certo, ficou linda, ficou maravilhosa, estou muito satisfeita, muitíssimo, e hoje estou pensando em outras cores pra fazer este modelo assim de carimbado, pra fundo de outras carimbadas, que tal. Mite, e se você não amou? Sim, poderia ter ficado melhor? Poderia, gente, sempre poderia, assim, eu sempre acho que tem como melhorar. A gente repazendo, a gente sempre vê um local que poderia ter feito de uma outra forma, poderia ter ficado mais fácil daquele jeito de fazer, então assim, sempre tem como melhorar. Tá perfeito? Não tá perfeito, mas tá lindo, tá maravilhoso. Tem vezes que eu acho que poderia ficar melhor, e eu fico encucando com aquilo ali como na segunda passada, mas tem vezes que eu olho e falo, tá ótimo, pra hoje tá ótimo. E essa é, entra nessa categoria. Tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Algum outro dia, se a gente tiver a inspiração de fazer de novo, pode ser que a gente faça diferente, pode ser que fique melhor, pode ser que sim, pode ser que não. Por hoje é só, me conta o que vocês acharam, se vocês fariam, e eu espero vocês na semana que vem, tá? Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho